Os filhotes de pasto alemão com 3 meses e meio vão tomar agora a última dose daquelas primeiras vacinas que são muito importantes na vida de um filhote de pasto alemão. Agora nós estamos pesando esses dois filhotes e algo muito interessante vai acontecer agora. Vocês viram que o peso de um filhote foi quase 14 quilos e agora pesando o seu irmãozinho o peso foi o mesmo, exatamente o mesmo peso. E para quem não sabe ou talvez não está entendendo nada, esses dois são filhotes da Zara e do Baruki. Nasceram apenas os dois, eu mostrei vídeos deles aqui no canal desde o seu nascimento e agora nós podemos ver como eles ficaram depois de 3 meses e meio. Vocês podem ver que um deles, a orelha já levantou, esse aí se chama Atos. Ele é bem bonito, parece muito com o Baruki. Se vocês conhecem o Baruki, vocês podem comentar aí se vocês também não acham que ele é parecido. Olha só a pelagem dele, acredito que será bem parecido com o pai. O Baruki. Já o outro, ele se chama Apolo. Vocês vão ver ele agora e vão saber que ele é bem parecido com a sua mamãe, a Zara. Olha só a pelagem dele, pessoal. É praticamente a mesma coisa da Zara, a sua mãe. Quem também conhece a Zara vai poder comentar aí e dizer se é verdade ou não. Olha isso, muito parecido. E é bem legal, pessoal, acompanhar o crescimento desses dois filhotes. Eles estão crescendo muito rápido e é bem interessante ver isso. Olha só a postura do Atos. Esse filhote aí, muito lindo. Eles estão sendo bem cuidados, pessoal. Dá para vocês notarem aí o pelo deles. Está bem brilhoso, bem bonito. E eu gosto muito dessa postura do Atos. Olha como ele ficou bonitão aí. Mas o Apolo também é bem lindo. A orelha dele vai levantar. Está quase aí. A orelha do Atos levantou. 100%. Não baixa mais. Mas o Apolo ainda está na metade. Parece que a orelha dele é maior também, né? Mas ele ainda está na metade para levantar. Vamos assinar de raiva daqui a 30 dias. Vamos assinar de raiva daqui a 30 dias.